A nova empresa responsável pelos radares urbanos de Barreto já iniciou a troca dos equipamentos. A instalação dos novos radares está sendo feita nos mesmos locais dos equipamentos anteriores. A expectativa é de que até 8 de dezembro sejam substituídos os nove pontos de radares existentes na cidade. Segundo o planejamento da Secretaria de Ordem Pública, a partir de 11 de dezembro, os equipamentos serão aferidos pelo Inmetro, com início da operação prevista para 15 de dezembro. Os antigos radares, como aquele da Rua 30, já estão sendo substituídos pelos novos equipamentos. Equipamentos, aliás, que terão câmeras de monitoramento. As bases dos novos equipamentos já estão todas sendo montadas. O processo que nós fizemos é que venceu o contrato da empresa, está vencendo, na realidade, esse mês, o contrato da empresa que já operava aqui há vários anos. Nós promovemos uma nova licitação e a empresa Splice foi vencedora desse certame. Em virtude disso, está sendo retirado os equipamentos da empresa anterior e instalados os equipamentos novos, que são nos padrões de um que ficou instalado ali na 25 com a 16, que era um equipamento que estava ali de teste. Nessa primeira etapa serão utilizados no monitoramento do tráfego apenas os equipamentos dos novos pontos já existentes. São eles Avenida Antônio Ozanã, número 1530 e Avenida Derby Clube, número 5. Os novos equipamentos servirão também à segurança pública, pois o monitoramento feito por eles poderá ser acompanhado pelo COPOM da Polícia Militar. Nós estamos prevendo algumas câmeras de monitoramento. Então, a princípio, começamos agora com a parte dos radares. Todos os radares terão uma câmera de monitoramento, fazendo ali a vistoria da via. A gente tem a imagem ali do que acontece. E também ela é equipada com os leitores de OCR. Esse leitor de OCR, a pessoa passa, é feita uma pesquisa da placa do veículo. E esse sistema será integrado juntamente em uma base da Polícia Militar, que ela terá essas informações. Então, se a gente tiver um veículo que foi roubado, a gente consegue ter essa informação e informa a Polícia Militar. E aí E aí E aí E aí